E' A' E M' E' É... Fala galera, aqui é o Zero Hoje vou tá fazendo aqui uma aviso pra vocês É... Isso vocês vão saber depois da... Da intro aí, mano Eu vou tá explicando aí porque eu tô solendo pra caraca Que ultimamente eu não tenho postado muita intro, entendeu? Então é isso, então roda a vida É, galera, o quarto vídeo me chegou e tipo assim, mano, eu vou tentar focar nos estudos, vou dar um sumiço temporariamente aí no canal e eu não sei que dia eu vou voltar, não sei, não sei mesmo. E é praticamente isso, mano, e você, não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá um pouco mais rouca que o normal, é porque tipo assim, cara, eu tô, eu tô resfriado ultimamente, então, esse era o vídeo, então, falou galera, até a próxima.